Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, Flavinho DJJF. Eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás sobre isso, tá? Mas eu preciso refazê-lo. Qual o melhor programa para DJ? Tá? Todo mundo me pergunta isso muitas vezes e eu preciso responder essa pergunta, ela não é tão simples de responder. Por quê? Porque cada programa é de uma forma e é para um tipo de público, tá? E tem outros programas que são desconhecidos, são muito bons também. Esses dias mesmo, o Renato Segredo de Deus apresentou, eu fiz também um vídeo aqui também, sobre Mixer, né? Que é um programa gratuito, né? Mixer que escreve assim, é M-I-XX. Tem um vídeo meu no meu canal, vários outros canais aí, é de graça. E a galera pode usar à vontade, né? É muito bom. Já gostei dele, mas só que ainda não me atende, porque eu trabalho com vídeo virtual realmente. Com vídeo ele é incrível, né? Supera qualquer programa. Já o Record Box é para quem gosta de trabalhar com equipamentos da Pioneer, então um vai comunicar com o outro, né? Então a facilidade, a padronização é muito grande. Já o Cerato é para quem gosta de um programa mais clean, mais simples, né? De usar. Basta conectar o equipamento, se ele tiver suporte ele vai reconhecer. E o Tractor também é um programa muito polido, custa travar, você vê aí, muita gente usa e não trava. Muita gente também de curso usava ele também, muita gente que dá curso e aprendeu em curso. Ele deu uma sumida do mercado, assim, entre parênteses, né? Tá ficando mais underground, mas é muito usado também. Qual que é melhor, Flavinho? Então, vai depender do seu gosto. Quando você estiver começando, recomendo você testar todos. Testa, vê qual que te agrada mais. Estuda sobre eles. Infelizmente um idiota passou aqui de moto, mas tudo bem. Vocês pegou aí. Então, assim, peço a vocês que vocês estudem sobre o programa. Antes de comprar uma controladora, saiba qual programa você quer. É que, por exemplo, tem controladoras que não pegam o Serato. A minha, por exemplo, DJ400, não pega o Serato. Mas eu quase não uso o Serato. O Recode Box eu já tinha mais interesse de fazer a aula dele. De fazer aulas dele. Então, eu preferi comprar uma DDJ400. Mas poderia ser qualquer outra. Então, eu acho que está explicado nessa questão aí. Bom, então, não existe programa melhor. Existe um programa que te agrada, que te atende. Outra coisa também importante. Tem programas que vão fazer algumas coisas bem, outras não. Por exemplo, o Serato e o Recode Box. Um sample eu não corto o outro. Eu preciso muito dessa função. Às vezes eu vou tocar uma vinheta e preciso cortar a outra. Ou tocar um sample e cortar o outro. E isso, nesses programas, não existe essas funções. O Serato me falaram que é igual com o Recode Box. O Recode Box eu tenho certeza que não. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas isso não quer dizer que o programa seja ruim. Apenas não tem essa função. Tá? Mas, ele trabalha em comunicação com vários equipamentos da Pioneer que o pessoal gosta. Então, se sua vontade é usar só equipamentos da Pioneer e só trabalha com música e, vamos dizer, é a melhor pedido é o Recode Box. Um programa que vem junto com a controladora. Você não paga mais nada por isso. E aí você pode usar quase todos os recursos. Lembrando que alguns recursos ainda tem que pagar. Serato é a mesma coisa. Muito parecido também. Os dois estão muito parecidos no conto. É verdade. Uma outra coisa também. O virtual. O virtual é um programa que tem muito recurso. Está sempre lançando coisas novas. Sempre inovando. Porém, muita gente discrimina ele. Eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Eu quero que ele me atenda. E trabalhar com o vídeo, o Recode Box, o virtual não chega... Assim, ninguém chega aos pés do virtual em questão de vídeo. Tá? Para mim, é a melhor opção. Então, cada um tem essa opção. Não estou falando que é o melhor programa do mundo. Ao contrário. Todos são bons. Tá? Todos são bons. Espero ter explicado aqui. O Tractor é um programa polido para caramba. Leve como virtual. E que funciona muito bem. Né? Só que você tem que ter o mapeamento. Ele não é igual aos outros controladores que o próprio fabricante fornece o mapeamento. Não. O Tractor, você tem que caçar o mapeamento dependendo da controladora. Algumas controladoras já vêm. Outras, não. Bom, galera. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre essa questão. Tirado suas dúvidas do programa. Outra coisa também que eu peço a vocês. Se você gostou, deixa o like. Muito importante. Comenta aí o que você acha dessa opinião minha. Qual o programa que você usa. O que você gosta. E também se puder deixar temas de vídeo também eu vou agradecer. Outra coisa também. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Com seus amigos DJs. Nos grupos de DJs. E qualquer um que você se sentir que precisa desse conteúdo. Tá bom? Tem um botãozinho de valor se quiser fazer alguma contribuição. Vou estar agradecido. E até o próximo vídeo. Fala, galerinha. Se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal. Ative o sininho para todas as notificações. Entra no meu canal e acompanha. Todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, vai ter um vídeo novo pra você do meu canal. Lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos. Tem muita vídeo aula. Muito conteúdo legal pra vocês. Eventos que eu já fiz. Depoimentos de clientes. Vídeo aula. Tudo que você possa imaginar. Dicas, tá? De equipamentos. De eventos. Tudo pra você conhecer um pouquinho da minha história. Flavinho DJ JF. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.